Você que acaba de ligar o seu ordenador e não sabe o que acontece, eu vou repetir tudo de novo. Nós estamos aqui no Sesc de Duque de Caxias para o lançamento da mostra Angua Francesa de Filmes Nutritivos. Mostra de cinema, de curtas metragens e longas metragens também. Eu acho que nós só temos um longa. Só temos um longa, né, Gabi? Um longa é a mostra, né? Então uma mostra de um longa metragem e curtas metragens, a estreia do longa metragem do Josinaldo Medeiros. Daqui a pouco eu vejo, Mará, a estreia do longa do Josinaldo Medeiros. Senta aqui, Gabi. Senta aqui. Estreia do longa do Josinaldo Medeiros. Tá lindo, tô no broadcast e tô gravando, meu amigo. Tamo abrindo a mostra. Tamo abrindo a mostra, o negócio tá começando. Começando a transmissão boladona. Faz aí pra gente o link, por favor. Facebook, Youtube, a porra toda, Twitter. angu.tv.com.br, Gabi. Isso aí, esse aqui é o Heraldo HB. Nosso camarada, vou mostrar pra vocês. Heraldo HB. Sabrina Bittencourt de costas pra vocês ali. Ali, Sabrina, você lá. Atenção. Dá tchauzinhos. Aqui, Sassá, dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver tudo acontecendo aí. Dá pra ver tudo acontecendo aí. Sabrina, dá tchauzinho pra câmera, Sabrina. Esse é o Cineclube Matos Congu. Hoje chegou a Sabrina de Nova Iorque. Acaba de chegar do Zuezei. Aquela câmera ali, Xuxu. Sabrina Bittencourt acaba de chegar do Zuezei. Esse aqui é o Heraldo HB. Bia Pimenta. Ali tá o Prestor, que vocês não tão vendo ainda. Vou mostrar pra vocês o Prestor. Esse aqui é o Prestor. Tá filmando a gente aqui. Boladão, sinistro, rock'n'roll, beatnik. Bem-vindos, meus camaradas. É o lançamento da mostra Angua Francesa, de filmes nutritivos, promovida pelo Cineclube Matos Congu e o Sesc Rio, aqui em Duque de Caxias. É, estamos muito felizes. É uma noite inesquecível, um dia inesquecível. O lançamento da primeira mostra do Cineclube, que há oito anos faz e acontece na Baixada Fluminense, no Brasil, no Rio de Janeiro e no mundo, interplanetariamente. Você, meu amigo alienígena, que está passeando pela Via Láctea e acaba de ligar o seu ordenador e acaba de captar o nosso sinal. Nós temos um planeta Terra, meu camarada. Planeta Terra, país Brasil, estado RJ, cidade Duque de Caxias. Sejam bem-vindos à primeira mostra de cinema de curtas e longa-metragem do Matos Congu, mostra Angua Francesa. Está aqui o nosso amigo Heraldo HB, pode falar um pouquinho para a gente sobre a mostra de cinema Angua Francesa. HB, por favor. E aí, galera? Está lindo aqui, chegando o público. Poucos minutos para começar de verdade o evento. Estamos aqui afinando os instrumentos. Angu TV na área. Estamos transmitindo a mostra Angua Francesa. Se você está com acesso à internet legal, angu.tv.com.br, twitter.com.br, facebook.com.br, youtube.com.br, youtube.com.br. Então é o seguinte, a gente vai ter exibição de filmes, debates. Vamos ter oficinas, começo amanhã. São cinco oficinas sinistras, inclusive revelação em 16 milímetros. É uma coisa que está em extinção, hoje em dia é artesanato. Cinema, película, com a Cris Miranda, aquela coisa linda, Cris Miranda. Vai ter oficina de estêncil, cartazes para cinema. Vai ter oficina de rap, de freestyle. Está bonito. E VJ, também com o Paulo China, do coletivo Somos. Paulo China, de Nova Iguaçu, também. Sangue bom, Baixada na Veia. Está prometendo. Pelo começo, dá para ver que vai ser uma semana produtiva. E lembrando, Márcio, lembrando que é o seguinte, quarta-feira que vem o encerramento, é o Angu de Ouro. Prêmio Angu de Ouro, tradicional Angu de Ouro. Todo ano a gente premia os filmes que mais provocaram não sei o que na plateia, aclamados pelo público. Enfim. AnguTV.com.br, mate com o Angu, mostra Angu a francesa, de filmes nutritivos. Estamos aí, começando a transmissão. Mate com Angu.com.br, tem o mostra Angu a francesa.com.br. Você pode vir lá todos os filmes do passado, todas as oficinas, todos os debates, o nome da galera, os horários, se programar, enfim. Muito maneiro. Valeu. Estamos aí. Estamos aí, meu camarada. Vocês acabaram de falar com o nosso camarada Geraldo HB, Geraldo Bezerra, um dos criadores do Cinecube Mate com Angu. O cara aqui é boladão, sinistro, rock'n'roll, coca-cola, beatnik. É isso aí. Está chegando geral, está lindo. Oh, claro, o Pou Carpalhau, JP Carpalhau. JP, um abração para você, cara. Estamos aqui capturando o teu sinal aqui via Twitter. Via Twitter. Estamos aí, meu camarada. Um abraço, um prazer estar recebendo todos vocês. Mas é um prazer, galera. A gente que faz o Cinecube Mate com Angu. Eu estou há pouco mais de três anos, há quase quatro anos. O HB está há oito anos já, um dos realizadores do Mate. O Mate com Angu é um Cinecube, na realidade é um coletivo também. É um Cinecube que é a idealização de um coletivo de realizadores audiovisuais, de gente que quer começar a realizar. Enfim, de cinéfilo, gente que ama o cinema. Um coletivo de gente que tem formiga na bunda, como pode se dizer. A galera que foi picada de formiga pela bunda e não tem jeito. É por isso que a gente tem aqui a formiguinha do Mate com Angu. É o nosso símbolo, porque nós temos a bunda picada por formiga e nós não nos conformamos. E por isso queremos, sim, agitar culturalmente, socialmente, politicamente, ideologicamente, a Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro, o Brasil, o planeta e o universo. Lembrando que nós temos uma promoção, HB. Estamos em uma promoção. Os 10 primeiros discos voadores que vierem não pagam estacionamento. Carro não paga estacionamento porque não tem estacionamento pago aqui. Mas nós temos aqui do lado um estacionamento de discos voadores. Os 10 primeiros discos voadores, mas só vale para a Via Láctea, viu, HB? Pessoal de outras galáxias, infelizmente, nós não podemos aceitar porque foge aqui a nossa questão de impostos. Mas os 10 primeiros discos voadores provenientes da Via Láctea não pagarão estacionamento. Então você, alienígena, extraterreno, que quer participar, quer conhecer o Duque de Caxias, quer conhecer a Baixada Fluminense, quer entender o que é esse negócio de cineclube, olha ali o Prestor ali, ó. Prestor ali, filmando a gente ali. E você, camarada, que quer chegar, é só chegar junto, vai ser bem recebido. Hoje, no finalzinho, nós vamos ter aqui uma lounge. Agora eu estou mostrando para vocês ali a imagem do Iguinho Barrada. Caminhando, não é Iguinho Barrada, não. É um carro parecido com ele. Essa daí é a nossa sala de exibição. Nós temos aqui uma câmera sem fio, ultra tecnologia chinesa, high quality, para vocês verem como é que ela sai do ar e tudo, olha lá. Que coisa linda, olha. Você que está vendo aí a gente. Então, esse é a Angu TV. Você está acompanhando a gente também pelo site da mostra anguafrancesa.com.br. Né, HB? E o Twitter também, né, HB? Como é que é o Twitter mesmo, HB? Que eu esqueci, eu não entendo muito de Twitter. Maticongu, arroba Maticongu é o Twitter. Você pode acompanhar a gente pela internet, pelo Twitter. Enfim, para todo o planeta Terra. Você que é um camarada antenado. Olha nós aqui, que vermelho bonito. Esse aqui é o HB. Chega aí, Prestor. Chega aí, meu camarada. E aí, fala para a gente aí da expectativa, meu camarada. Chega aí, Iguinho Barrada. Iguinho Barrada. Iguinho Barrada está chegando aí nas carrapetas. Chega aí, Iguinho Barrada. Chega aí, Perestro. Fala para a gente um pouquinho aí. O que você está esperando, você e o Igor. Iguinho Barrada também. Chega aqui, Iguinho. Senta aqui no Código de Titio. O que você espera para essa mostra aí, cara? Muito bom você ficar do meu lado, que eu estou com o Conjuntivite. Adoro, adoro. É porque, pô, isso se chama camaradagem. Meu camarada, fala para a gente aí da mostra. Eu espero que seja uma semana eletrizante, como já está sendo hoje. Essa energia positiva, elétrica, esse barulhinho zunante que a gente escuta ao fundo da nossa epiderme nesse momento. Continue nessa vibração até quarta-feira que vem, quando nós premiaremos os melhores do ano. Acho que vai ser uma semana bem tensa. Se a gente acha um mês elétrico, quando tem uma sessão do Maticongu por mês, temos praticamente uma sessão por dia nos próximos sete dias. E eu não sei do que será de mim no oitavo dia. E fala para a gente um pouquinho mais do Angu de Ouro, Barradinho. Eu não sei. Eu também? A gente tem os indicados, eu acho, mais ou menos, assim, um extrato. Você não quer dizer que você decidiu os vencedores? Não, não, não. A gente faz isso na hora, né? Na hora a gente bebe uma cerveja e decide. O que é o Angu de Ouro? O povo decide. O povo decide. E lá, lembrando que o prêmio principal é do povo, é do voto popular direto. Então, chegue na sessão cedo para poder receber a cédula. Só vota aqui assistir todos os filmes desde o começo. Então, é isso. O Maticongu. Tem alguém assistindo a gente no mundo aí? Alguém falando com a gente no mundo agora, nesse instante? Não temos ninguém ainda ouvindo a gente por aí. Olha que câmera foda. Porra. Show de bola essa câmera. A gente está no Sesc Caxias. Hoje, talvez, é um dia só normal, querendo chover, mas é um dia de revolução. Olha o nosso amigo aí, o nosso amigo Friseis. Aladim, quer mandar um alô? Senta aqui, Aladim. Dá um alô, dá um alô. Dá um alô em francês mesmo, é para o mundo todo. Dá um alô aí. Oh, no mordo? Está no mundo. Está no mundo. Internet. Bom dia a todos os brasileiros. Meu nome é Aladim e vim de Montreuil, na cidade da periferia de Paris. E aí, o que você está achando aqui da periferia do Rio? Ah, muito bonita, muito bonita, com mulheres muito bonitas. E aí, o que você está achando aqui da periferia do Rio? É um alô em francês. Sim. Amor éito. Aladim é de Montreuil. Paris, que é a cidade que nasceu o cinema do Montlumier. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí pra você aí mesmo, o mundo todo aí. Onde está a família? Não, não. Ei, ei, ei. O que você está achando aqui com o Rio? É ele que está falando. Então vocês acabaram de falar com o nosso amigo francês, né, você pode falar, meu camarada, você entende mesmo português? Não falo português, falo inglês ou espanhol, ou árabe, ou francês. Olha, eu falo espanhol fluyente, mas não sei se a gente pode falar, mas podemos falar espanhol e a gente que se joda, vale? Ok, a gente pode aprender a falar, por exemplo, francês, né? Porque é muito mais difícil, né? Mas bem, olha, e o teu nome é? Aradine. E o que você faz aqui, Aradine? Explica-me, pois. Eu vejo a luz, eu entro... Vale, marica, o que você faz aqui, velho? Não, 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 eu estou aqui para apresentar uma película que eu nascido com meus amigos na França, Eu estou aqui para apresentar a película. Mas você faz parte de um colectivo de cineastas francês? Explica-nos um pouco disso. Estamos em uma associação que se chama Orcadre. Estamos fazendo a promoção dos talentos da França que estamos vivendo na periferia de Paris, porque em este área, em este lugar, a gente na França não conhece os talentos que existem neste país. Então, tem que fazer a promoção das jovens que estão neste lugar. É como as favelas que você tem aqui no Rio, mas não é a mesma coisa, mas o lugar e a imagem dessa população é a mesma coisa. Bom, e olha, como você conhece o Mate Congu? Como você conhece o puente de França-Rio? Como aconteceu? Como aconteceu? Ok. Há uma coisa como... O ano que passou, há uma associação, outra associação em Paris que se chama Outro Brasil, Outro Brasil. E faz a promoção da cultura do Brasil. E nos... Nos... Nos associa... Nos associa... Oh! Associa... 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 É difícil. Sim. Decidimos... 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 De fazer uma película com nós. E o tema chamado foi a família. O que significa a família na periferia de Paris, na população. E como vocês entraram em contato com o Mate Congu? Como nós conhecemos? Eu vi uma película que se chama... Como se chama? La Lua... La Lua... Ok. Allá é o fim do mundo. Sim. É uma película que está sendo em Duque de Casias. Aja. Sig. 略. entrance... foi a primeira vez que eu a ver. Aí... no junho... em junho. Aí... Ramra do e sua associação... eles estão hereонд llega a Paris para apresentar essa película. Então... essa foi a primeira vez que eu a visto vivo. Amo mesmo, sim! Aqui você conheceu o Ramra do. por a película que fez Igor e Geraldo também, e o Mathekongu, que é lá no fim do mundo, não? E por aí começaram uma amistade, e eu imagino que isso desencadou a mostra que temos hoje, não? Não entendo, pode repetir outra vez? Olha, o que aconteceu é que você conhece a Geraldo. Olha, fala com o Reyyan! Ai, Reyyan! Não é possível! Venga tu, que é mais bonita que ele, porque a gente é muito feio! Chega até por aqui, por favor, temos uma chica verde agora. Pessoal, o teu nome é esse? Aradim! Aradim! Aradim, prazer Aradim! Muito gosto! Reyyan! Galera, então eles acabaram de falar com o Aradim, o Aradim é um camarada desse coletivo, é Viralata, né, Gabi? Não, deles é Orcadre. Ah, tá, Orcadre. Viralata é co-produtora, tá bom? Tem a procuradoria. Ok. Então, o Aradim é de uma associação lá, um Lorcadre, que é uma espécie de de Mathekongu, lá da periferia, lá de Paris, de Aubervilliers. Esse filme que vai passar na terça-feira que vem, o filme dele, estreou no dia que a gente tava lá em Paris, no dia que o Mathe fez uma noite lá no evento lá. Nós fomos pra não vivência com eles lá, conhecemos a galera. Eles são fãs lá do Fim do Mundo, que é a produção do Mathe aí. Nosso filme manifesto. É muito bacana. E o Viralata é um coletivo que surgiu a partir do Mathekongu também, que é lá de Paris. A galera se sente, diz que nós somos padrinhos, a gente acredita. É muito bacana isso. É o mundo, cara. É o mundo. O mundo se acabando. É o mundo se acabando, galera. Então é isso. Vocês podem ver a bolsa agora da moça ali, que tá, beleza? Bacaníssimo. Agora é só... É isso aí. Aperta o play macaco, aperta o play. É isso aí. Tamo aí, tamo ao vivo, galera. Você que ligou o seu ordenador agora e não sabe o que tá acontecendo. Nós temos seis pessoas vendo a gente agora a nível mundial. É... Se o João Xavi estiver vendo a gente, pô, João Xavi, um abração pra você, cara. É... Rafael Maza deve tá vendo a gente também, se não agora, daqui a pouquinho. Um abração também pra você, Mazinha. Te amo. Então tamo aqui, transmitindo ao vivo pela internet o evento, né, a abertura da mostra Angoa Francesa de filmes nutritivos. Que é uma parceria, uma coprodução entre o Sesc e Rio. Aí, Xavi. É nóis, parceiro. É nóis na fita, os prebóis no DVD, irmão. É, nóis em Caxias e tu lá nas Europa, parceiro. Tamo junto. Um abração. Nuremberguesa. O João Xavi, pra quem não sabe, é um amigo nosso do Maticongu, do coletivo. Faz parte do coletivo Maticongu, que tá morando agora em Nuremberg, lá na Alemanha. Se deu bem, casou com a Alemanha louro, olha só. Tô aí, tadinho do João. Tô morrendo de pena dele. Xavi, um abraço. Te amo, te quero muito. Que bom que você tá feliz aí, espero que você esteja feliz aí, vivendo bons momentos de aprendizagem e aprendizado e de uma vida... Enfim, uma vida maluca aí na França, na Alemanha. Peraí que o cara tá falando comigo aqui. Oi, Presta. Troquei a câmera. Pronto. Xavi, um abraço a você, cara. O João Xavi é um amigo nosso, tá morando fora, tá morando na Alemanha. É... Um cara que a gente quer muito, enfim. Um abração pra você, João Xavi. Que dirigiu o primeiro filme feito pelo coletivo Maticonguna, cara. Que ganhou, inclusive, o primeiro filme a ganhar prêmio do Maticonguna, que é O Ano e Um Dia. É que é um filme sobre uma ocupação lá em Nova Iguaçu. Vai passar no sábado. Vai passar no sábado aqui também. Que horas? É... A abertura são sete horas no sábado. Vai ter um debate chamado Ideologia. Eu quero uma pra filmar. São filmes muito fortes, assim. Sobre aquele... Muito sobre aquele... A... Aqueles eventos de 2005 lá em Clichy. Exato. Aquela queimação de carro lá, exatamente. Então é isso, galera. A queimação de carro rola na França. A queimação de filme rola aqui... Também. Na AnguTV. Quer queimar teu filme? Quer aparecer na TV? www.angutv.com.br É... Então é isso aí, galera. Vocês estão na mostra Angua Francesa de filmes nutritivos. Estamos ao vivo na internet, relaxado. Eu tô aqui relaxado, curtindo aqui esse banco lindo, maravilhoso e confortável. É lindo, é lindo. É uma alegria muito grande. O Cinecube Matis Congu é um coletivo de pessoas que foram mordidos pela formiga. Foram mordidos na bunda pela formiga. Pessoas inquietas. Pois é, tá na hora de uma cerveja, galera. Bem lembrado. Vamos ver o que a gente tá vendo do Sesc, né? Mas vamos ver. Daqui a pouco a gente vai tomar uma cervejinha. Tem uma felicidade, uma alegria muito enorme esse coletivo de pensadores audiovisuais. Pessoas que pensam e fazem audiovisual. Aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tamo junto. Tamo transmitindo pela internet. Esse evento tá lindo. Olha só. Deem uma olhada. Tá chegando gente pra caramba, né? Tá barato pra caramba também. É gratuito. Você que tá em casa, tá querendo chegar. A mostra acontece de hoje até dia 24 de novembro. É aqui no Sesc de Duque de Caxias, claro, né? Então é isso, galera. Tão convidados. Tá chegando gente. É... Eu vou pegar aqui a programação pra ler pra vocês, né? Vocês darem uma sacada na programação aí, né? É... A gente tem até material gráfico. Tá uma beleza. Tá uma riqueza. Tá uma ricura isso aqui. Deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui. Deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui. Tá uma ricura. Isso aqui tá uma riqueza danada. Olha só. Você pode ver aqui, rapaz, a programação da mostra Anguá Francesa. Programação, ó. Ó. Programação. Não é queimação. É programação. É... Aqui ó. Cerimônia de abertura no dia. Ó. Aqui ó. Tá vendo? A gente vai abrir com o Raiz de André Lavaquial. A estreia do Cartão Postal. O longa-metragem do Josi Medeiros. É a partir das 21h. Longe, né? Com o DJ Pené Deluxe. Então é isso. A gente vai ter um longe aqui com a DJ Pené Deluxe. É... Da mostra aqui Anguá Francesa, né? Você tá vendo aí, ó. O nosso hall. O nosso hall lotado, cheio de gente. Uma alegria, uma felicidade imensa, rapaz. Fazer isso. Trazer, né? Produzir essa mostra de cinema aqui em Duque de Caxias, né? É a primeira mostra de cinema do Cine Clube Matos Congu. Uma das raríssimas já feitas aqui na cidade de Duque de Caxias. Podem ter certeza disso. É... Acredito que seja também a primeira mostra de cinema feita pelo Ceste de Caxias. Se não for, alguém pode me corrigir. Aí vem a internet. Estamos ao vivo. E é isso. Uma felicidade muito grande, mais uma vez. Eu não consigo deixar de repetir essa frase. Mas é porque realmente, cara. É... Tem oito anos que a gente tá aí nesse Cine Clube. Bombando. Causando frissom. Incomodando. É... Aglutinando pessoas também ao redor do audiovisual. Ao redor do... Do formato principal, que é o curta-metragem, né? E é muita batalha, galera. Então, vamos lá. É... Sexta, amanhã. Amanhã, sexta, 19 do 11. Né? A partir das 14 horas, oficina de filmagem em 16mm e revelação manual. Com a nossa amiga Cris Miranda. A Cris Miranda é uma gracinha. Mulher linda. Linda e maravilhosa. Enfim. É... A partir das 19 horas, né? A gente vai começar com a sessão Tá Ligado. Um Papo Reto Sobre Juventude e Cinema. A gente vai tá abrindo com o filme Tempo de Criança, né? Do Vavá Novaes. Ele tem 12 minutos. É... Colorido Digital de 2010. Feito no Rio de Janeiro, no Brasil. É... Depois a gente vai ter o Easy Pizza Riders, de Romain Garavas. 9 minutos, 2002, Ficção. Cor. França. Né? Um filme francês. Easy Pizza Riders. Le Très aux Filmes. Eu não sei como é que se escreve isso. É um filme francês também, de Philippe Vels. De 11 minutos. É uma ficção. Cor e preto e branco. 35 milímetros. É uma ficção francesa. Né? De 2002. Depois tem o Trompe Lidele, que eu não sei como é que se escreve. Eu não sei, gente. Eu tô tentando ler francês aqui, mas eu não leio francês. Olha só. Eu não sou. Eu não sou... É... Pra vocês entenderem, eu não falo francês. Então, se eu ler aqui errado alguma coisa, vocês venham aqui e me corrijam se eu estiver errado. A minha cara tá toda inchada, como vocês podem ver. Eu estou com conjuntivite. É... Assim que... Eu sou o apresentador menos bonito da televisão mundial, nesse momento. Mas eu com a maior boa vontade do mundo, vocês podem ter certeza disso. Então, vamos lá. Depois a gente tem o Trompe Lidele, de Florence Souza. 18 minutos. Uma ficção de 2008. Da França, também. Depois a gente tem tudo isso, né? Amanhã, na sessão, tá ligado. A partir de 19 horas, amanhã, aqui no SESC Caxias. E o último filme é La Cabine. É... De Decile, não sei o que. E Clio, não sei da quanta, também. É um filme de 3 minutos. Uma animação de 3 minutos. De 2006, uma animação francesa. De 2003, com 3 minutos. Depois de todas as sessões do Matic Angu, nós temos debates. Deixa vocês pararem de olhar pra minha cara. Minha cara tá horrorosa. Vejam aí a sessão Anguã francesa. A mostra Anguã francesa. É... E depois de todas as sessões, depois de todas as sessões na mostra Anguã francesa, nós temos debates com os realizadores, enfim. Né? Então, nós vamos ter debate amanhã, a partir das 19 horas, com o Slow da BF, que é um rapper, brother nosso, do... Cineco do Matic Angu, também. O Dumont, que é o Movimento Enraizados. Felipe Urvó, um dos curadores da mostra. E Wagner Novaes, o diretor do Tempo de Criança. Tudo isso amanhã, sexta-feira, 19 de 11. No sábado, dia 20, olha só meu aniversário. Que luxo, né, gente? Ai, meu Deus. Que absurdo. Nós vamos ter a oficina de cartazes para cinema, com o Fábio Birita. A partir das 10 horas da manhã, dia 20, sábado, aqui no Sesc Caxias. HB, eu acho que... Tá, entendi. Então, é isso. Então, vamos lá. Vamos continuar. No sábado, dia 20 do 11, a partir das 10 horas da manhã, aqui no Sesc Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Venha, venha conhecer. Você que nunca veio a Caxias? Você que tem medo de pegar um ônibus? Tem medo de Caxias? Ou tem medo porque não conhece, meu camarada? Venha, venha conhecer Duque de Caxias. Então, a partir das 10 horas da manhã, oficina de cartazes para cinema, com o Fábio Birita. A partir das 14 horas da tarde, oficina de filmagem em 16mm, revelação manual, com a Cris Miranda também. Continuação da sexta-feira. Também tem a oficina de VJ, com Paulo China, a partir das 14 horas também, aqui no Sesc Caxias. E às 19 horas, a sessão Ideologia, é o que era uma para filmar. A gente começa a sessão com o filme Um Ano e Um Dia, como eu vinha dizendo, o filme do Cacau Amaral, do Rafael Maza e do João Xavi. Cacau Amaral, um dos diretores do 5 Vezes Favela. Rafael Maza, uma pessoa maravilhosa que vocês tem que conhecer, um grande diretor, um grande editor, um grande visionário, que está morando agora em Recife, em Olinda. E o João Xavi, que é o nosso amigo que está morando lá na Zoropa. Está morando lá na Lomanha. Lá na Lomanha, Lomanha, João Xavi, na Zoropa. Um abraço a vocês, João Xavi, que estão escutando a gente agora. Então, Um Ano e Um Dia, é um filme de 15 minutos, de 2004. É um documentário sobre uma ocupação de São João de Miritique, que, infelizmente, algum tempo atrás teve até um de suas lideranças assassinadas. Nós esperamos que as autoridades... Esperar das autoridades alguma resolução, a gente não espera nada. A gente espera que... Enfim... A gente espera que aconteça alguma coisa, né? Alguma coisa aconteça, porque tanta... O cara foi assassinado, assim. O cara era uma liderança de um acampamento sem teto e foi assassinado. E aí, o que acontece? Esperamos que essa justiça, que essa justiça... Né? Temos aqui também, depois do Ano e Um Dia, temos o Kitabev, né? Do William e do Sebastián. É um filme de 22 minutos, é um documentário francês de 2008, com 22 minutos. Paulinha, você tá no chat, Paulinha? Ô, Paulinha, peraí, eu vou entrar aqui no chat, desculpa. Paulinha, pra você entrar no chat, você tem que fazer o seu login aí e a sua senha, tá? Infelizmente, não tem jeito. É. É angutv.com.br Não, angutv.com.br ou... É, você que quer entrar agora, você que quer entrar agora online, angutv.com.br Você que tá vendo agora aí, a gente, você que quer entrar no chat, você tem que fazer aí o seu login e a sua senha. É muito fácil, rapidinho, você faz aí, se cadastra. Né? É, eu vou até dar um feedback pra galera que deve tá online aqui com a gente. Né? Desculpa, gente, a demora, porque às vezes a gente... É, tanta coisa pra fazer aqui, que enfim... Tem que levar um tempinho aqui. Fala, gordinho! Ei, vamo tacar fogo hoje? Vamo tacar fogo no buraco? Vamo tacar fogo no buraco? Vamo tacar fogo no buraco. Vamo tacar fogo no buraco hoje. O gordinho chegou aqui, gente, fudeu. Tá online já? É... Tô. Você que acaba de ligar a sua televisão, é... Você que acaba de ligar a sua televisão, não sabe o que tá acontecendo. Eu tô ficando sem voz, gente, desculpa. Eu estou ficando sem voz. E aí, galera, eu tô aqui no chat. Agora eu tô no chat, hein? Você quer entrar no chat agora? Então, nós temos um chat também ao vivo no www.ungutv.com.br, você faz o seu cadastro rapidinho e você pode entrar no chat. Vai conversar com a gente, reclamar, agradecer, enfim, dar um alô pra sua gatinha ou dar uma ideia pra gente transmitir aqui. Acaba de chegar, vocês não tão vendo aqui agora, mas acaba de chegar o nosso camarada Tiago Venturotti, o Venturago. Artista plástico e pai. Artista gráfico e pai. É um camarada maravilhoso. Eu tô com o Conjuntivite, cuidado, não chega muito perto. Vantoen, acaba de chegar o Vantoen. Conjuntivite, tô com o Conjuntivite. Cuidado. Oi, linda. Acaba de chegar aqui o Vantoen. Pode chegar aqui, Vantoen. Chega aí. Vantoen, fotógrafo amigo nosso. Fotógrafo estilo do cinema brasileiro. Chega aí, Vantoen. Senta aí um pouquinho com a gente aí. Vai começar lá, cara. Vai começar lá, né? Então tá bom. Então dá um pulinho lá e volta aqui pra gente trocar uma ideia aqui ao vivo pela internet. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, o Vantoen, cara. Esse é o Vantoen, galera. Vantoen. Tem um cara que me ensinou bastante coisa no Cinco Vezes Favela, cara. É, me deu aula de estilo. Outro é um cara fantástico, né? Um cara comprometido. Vou jogar pra câmera lá de dentro agora pra ver como é que tá lá, né, cara? Porque parece que o negócio tá pegando fogo. Ih, rapaz, o negócio tá pegando fogo lá dentro. Já tem um montão de gente lá dentro. Eu vou transmitir lá de dentro, aliás, né? Eu só vou precisar de um computador com internet lá dentro. Isso não é problema. Mairex. Não sei, acho que sim, Mairex. Ainda não, mas tamo esperando ela aí. Paulinha, tamo esperando a Paulinha. E aí, Paulinha, você já conseguiu se conectar, Paulinha? Por quê? Dá pra ouvir no site? Ó, tem que entrar primeiro. A Paulinha não entrou, não. Então é isso, galera. E essa aqui é a Maire. Fala com a gente, Maire, um pouquinho. O que você tá fazendo aqui? Eu vim prestigiar vocês. Vocês são ótimos. Adoro o evento do mate. Que lindo! Paulinha entrou! Que lindo! E aí, Paulinha? Entrou! Pera um pouquinho. O Pedrinho. Vou botar o Pedrinho na câmera aqui. Aí, Pedrinho. Fala pra câmera ali, ó. Fala pra aquela câmera ali, ó. Aquela câmera ali. Fala pra ela. Isso. Não, é porque tem um delay, mas tá aparecendo sim. Isso, que legal! Ó, o Pedrinho. Ó, o Pedrinho. Isso aí, Pedrinho. E aí, dona? Tudo bom? E é isso aí, galera. Valeu, Paulinha. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Vai indo lá. Vai indo lá que eu já tô indo. É... Daqui a pouquinho eu vou receber aqui a sessão. Pera um pouquinho. Oi, Mara. Eu tô com cogentivite. Cuidado. Eu tô radioativo. Paulinha. Paulinha tá aí ouvindo a gente. Beijo, Paulinha. Beijo, Paulinha. Que bom que a gente tem audiência. Começamos, hein, gente. Começamos a Mostra Angoa Francesa. Eu tava dando aqui a... Eu tava dando aqui pra vocês a... A programação da Mostra, né? E lá dentro a gente tem, olha só, o pessoal transmitindo a Mostra. Eu não sei o que tá acontecendo com o áudio. Eu vou resolver isso. Já vem aqui rapidinho. Né? Curtam aí rapidinho. Eu já venho pra ver o que tá acontecendo com o áudio, né? Porque algo acontece com o áudio. Cara, a linha que o Mara mandou pra gente não tá chegando. Tchau. 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 está acreditando muito que esse é o primeiro de futuras parcerias vamos com tudo, até quarta-feira muita coisa vai acontecer obrigada, obrigada por vocês também terem vindo até a gente acreditar que a gente podia contribuir para essa mostra um beijo em todos gente, deixa eu aproveitar aqui rapidamente a oportunidade para fazer a propaganda de uma outra atividade que a gente vai promover aqui que é a jornada cultural da Baixada Fluminense vai ser nos dias três e quatro, obrigada vai ser três e quatro de dezembro agora no dia três nós vamos ter o show com o Benegão de banda e é um espaço, já é a quinta edição não é isso, Kelly? Quinta edição é um espaço para discussão e debate sobre as questões da cultura aqui da Baixada Fluminense a gente vem, é um trabalho em parceria com a Fave Rio e que está, a gente está agregando grupos muito interessantes a gente discute as possibilidades de democratização da cultura as políticas culturais então é um fórum exatamente para isso onde as pessoas também têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho e a sua produção é um encontro que a gente congrega essas pessoas e esses movimentos daqui da Baixada então vai ser um prazer fê-los aqui que horas vai ser? Kelly, me ajuda aqui então dia três de quinze horas vai ser isso a abertura de quinze às vinte e duas horas e no dia quatro de dez às dezoito horas a gente vai estar falando sobre a economia da cultura e sobre essa rede de dinamismo e potencial cultural que a Baixada tem então a gente está fechando ainda as mesas ainda vou conversar com o pessoal do Nath também foi muito importante vocês estarem em uma dessas mesas mas a gente vai ser bem mais fácil de discussão qualquer informação sua ali tá eu fui obrigada a Ferreira de Ideias agradece a cada um e é um prazer estar aqui galera do Márcio que quer vir dar uma palavra rápida vamos lá pra gente começar hoje pra falar enfim rapidinho tá vem cá pra gente partir com os agradecimentos e começar na profissão dá um alô aí rapidinho na verdade eu ia falar um pouco de procuradoria mas assim Josi chega aí Josi e o Wagner e o Vavá 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 quer falar Vavá chega aí então esses são os filmes de abertura o Vavá é um filme que começou lá na França essa história de fazer esse filme não foi? exatamente eu queria agradecer a vocês que a oportunidade de estar no filme de novo o filme que nos estreou aparecendo no Max e eu tô aqui no Oriente abrindo a ver que eu tô super feliz sempre uma emoção gigante assim o melhor público do Rio e vocês acho que estão estão no status de movimento mais importante o de visual brasileiro galera essa galera aqui é muito é muito poderosa mesmo assim impressionante e eu fico muito feliz e eu fico muito feliz de poder ter esse espaço para veicular assim meus filmes lindos fico feliz mesmo e esse filme e esse filme que vocês vão ver agora ele se chama Raiz e é muito engraçado porque ele foi originalmente concebido para ser rodado na França assim em 2007 eu fui para Paris pela primeira vez eu estava indo da Espanha indo para a França por trem e quando cheguei na cidade fui direto para o metrô eu entrei no metrô com um mochilão eu com minha namorada e de repente entrou um molequinho no metrô um molequinho de 11 anos jogou o rádio no chão deu play e começou a cantar rap dentro do metrô um molequinho romeno eu fiquei completamente estarecido com aquilo o molequinho segurava nas barras de ferro do metrô mandava uns mortais para trás e eu fiquei coisa louca doideira cheguei na casa dos meus amigos parisientes o que é isso? falaram não isso é uma geração de meninos romenos que cantam comecei a tentar produzir o negócio o filme realmente nos outros meses e é muito engraçado porque uma das produtoras que a gente procurou para viabilizar a produção é a Cotrasme eu acho que tem alguns representantes que estão aqui muito engraçada essa coincidência o Ladini veio no final das contas o Ladini veio não veio mas é muito engraçado porque foi a produtora que a gente procurou enfim eu acabei adaptando o roteiro original aqui para o Rio de Janeiro e acabei rodando aqui o Curta e acabei assim a gente iria filmar no subúrbio que pariu está aqui agora abrindo a morte e agradecemos mais uma vez obrigado a presença de todos valeu a gente não sabia dessa história e agora é o primeiro longa feito galera Igor eu vi o meu longa então todos vocês vão ver o meu longa hoje o meu de babá a gente fez o filme com a realização da Cidadela que é onde a gente participa desde crencinho literalmente tem o patrocínio da Unimed a gente fez o filme em 2008 para ele ficar pronto ele foi feito por pessoas oriundas de cinema popular foi montado de oficinas que aconteceu em favelas do Rio de Janeiro é é isso aí depois a gente pode conversar um pouco e o Vavá quer falar um pouquinho também só quero agradecer a presença de todos é um privilégio estar aqui também estou aqui pesquisando um exemplo dessa galera que eu conheço já faz um tempo eu admiro pra caramba eu trabalhei do Marte já há um tempão acho que do caralho e dizer que eu que tem não só esse filme como tem outro filme meu aqui também que vai passar aqui pra mim é um privilégio maior ainda que eu vou estar numa mesa de debate vou conversar sobre o filme e sobre outras coisas eu estou muito feliz e assisto com isso a vontade de bater um papo depois com a gente é isso obrigado bom é oi umas pessoinhas super gente boas assim que ajudaram a gente na verdade tem que rolar tem que rolar um obrigado são queridos pessoas que estão ajudando não só a mim mas a Dani também durante todos esses dois anos de projeto e encontros e uma delas é a Zezé eu queria aproveitar e falar Zezé estamos juntos valeu mesmo por tudo por todos esses meses que você me aguentou vai ser demais eu queria agradecer a Caetec também que é uma instituição que abraçou o projeto e está junto com a gente Pecor Néstio Atres Brasile Rejane Tati Revoar Paris Cavide o Ajuru Beba as produtoras Alessandra e Apoliana Estúdio Alfa Delírio do Sabor Asquituana Global Design Relincar a Internet e mais uma lista de amigos aqui queridos que eu vou pular para a gente poder começar logo a sessão mas que a gente vai poder ver aí os nomes direitinhos no catálogo no site estão todos muito bem agradecidos aqui foi de coração depois eu dou um beijo a toda a gente que tem um tamanho de SESC com unidade de caixinhas é verdade obrigada aí galera valeu mesmo valeu obrigada vamos seguir aqui todos sentam-se todos beijados e abraçados tá vamos começar aí obrigada valeu qual é a? não adianta se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte qual é qual é em teu seio ó liberdade desafia o nosso peito a própria morte ó pátria amada idolatrada salve salve Brasil de um sonho intenso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce qual é se em teu formoso céu risonho líquido a imagem do cruzeiro resplandece não adianta gigante pela própria natureza és belo és forte impávido colosso qual é e o teu futuro espelha essa grandeza terra adorada não adianta entre outras mil és tu Brasil ó pátria amada dos filhos deste solo és mãe gentil pátria amada Brasil qual é deitado eternamente em berço esplêndido não adianta ao som do mar e à luz do céu profundo qual é fulguras ó Brasil florão da América iluminado ao sol do novo mundo não adianta do que a terra mais garrida teus risonhos lindos campos tem mais flores não adianta nossos bosques tem mais vida nossa vida no teu seio mais amores qual é ó pátria amada idolatrada salve salve Brasil de amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado não adianta e diga o verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado qual é mais sergues da justiça clava forte não adianta verás que um filho teu não foge a luta qual é não teme quem te adora a própria morte terra dourada entre outras mil és tu Brasil ó pátria amada não adianta dos filhos deste solo és mãe gentil pátria amada Brasil qual é não adianta meu nome é Nivaldo Carneiro eu faço parte do grupo imaginário periférico e tive a honra de ser convidado para fazer essa performance na abertura desse evento incrível e é isso aí muito obrigado valeu quarta-feira vou fazer uma exposição no espaço imaginário na rua Gomes Freire em frente à TV Brasil quarta-feira dia 24 às 19 horas depois eu vou trazer aqui um convite para vocês qual é não adianta fui passe-ton chefei por moito o 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 E tudo me ramâne 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 E tudo me ramâne